Ele fez um monte de bolas! Mas isso é um absurdo! Certo! Duende, ancião sábio? Duende, ancião sábio? Onde está você? Quantas dessas coisas você fez, afinal? São centenas! Milhares, na verdade. Não acredito nisso! Mas elas são bem populares. Deixem-me mostrar uma na caixa de presente. Caixa de presente? Bureca Plum! Daisy, Poppy, vocês não se atrevam! Daisy, Poppy! Aqui está! Ah, para onde é que a Babá foi? Daisy, Poppy! Me faz eu voltar ao normal! Será que você caiu da linha de produção? Não, não sou eu! Eu não sou um brinquedo! Sou a Babá Plum! Eu não sou um brinquedo! Eu não sou um brinquedo! Eu não sou um brinquedo! Eu não sou um brinquedo!